Olá, meninos e meninas do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de sociologia. Nessa aula, nós vamos tratar, continuar tratando sobre a questão dos direitos, né? Nós já conhecemos um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falamos na última aula sobre alguns exemplos de pessoas que são envolvidas nessa questão dos direitos humanos aqui no Brasil e hoje nós vamos falar sobre o direito dos jovens, isso mesmo, os seus direitos, alguns deles pelo menos, tá? Então pega o teu livro, tá? Abre lá no teu capítulo 2 e bora estudar. Muito bem, galerinha, então vamos lá, né? Abre o teu livro na página 19, nós vamos tratar hoje sobre os direitos dos jovens, tá? Em geral, quando a gente fala sobre direito, tá? Nós vamos falar, tá? Sobre liberdade, tá? Então nós já vimos ali quando a gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Toda essa preocupação que se teve, né? Desde ali, daquela época, com essa questão dos direitos, tá? Ali nós vimos o contexto em que a Declaração surgiu, né? Ali pós Segunda Guerra Mundial, tá? Depois de muitas pessoas que tinham morrido, muitas coisas que tinham ocorrido, né? E ali a criação da Declaração foi justamente uma tentativa de fazer com que as pessoas, né? Parassem, pensassem, enxergassem, né? O outro, enxergassem o próximo, né? Não como alguém que deveria ser subjugado, mas alguém que devia ser respeitado e tratado como igual. O princípio é esse, né? E, óbvio, a partir daí desse comportamento, construir a paz, né? Entre os povos, entre as nações, entre as pessoas. Então, de uma maneira geral, os jovens, eles vão ter, né? Claro, os mesmos direitos que são defendidos ali pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afinal de contas, na própria declaração, né? Num dos artigos que, inclusive, nós vimos. Se você não lembra, vai, volta um pouquinho à casa de autos. Volta um pouquinho e vai assistir, né? A aula de Sociologia que fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Mas, para quem lembra, né? Sabe que a declaração não faz distinção entre as pessoas que são dignas de receber esses direitos, né? Que possuem os direitos que constam nela, tá? Então, os jovens, obviamente, estão incluídos aí, né? Nessa gama de pessoas que podem, né? Requerer esses direitos, tá? São protegidos, né? Em cada país como pessoas que possuem essas liberdades, tá? No entanto, a gente também sabe que a declaração é uma coisa muito ampla, tá? Tanto que ela é usada como marco legal para outras, né? Outras leis, leis de países especificamente, tá? Mas ela é bem ampla. Então, lá em 1988, então, lá em 1998, tá? Um grupo de jovens de vários lugares do mundo, de vários países, se reuniu lá em Taizé, Fica na Borgonha, na França, ou Taizé, na verdade, que é francês, certo? E eles resolveram interpretar a declaração para os jovens. E aí vem essa ideia do direito dos jovens, tá? Então, os direitos que nós vamos ver aqui, eles não são, de maneira nenhuma, distoantes da declaração universal. Não, 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 não. Eles são uma espécie de interpretação do que está ali focado, né? Para os direitos dos jovens, tá? Então, uma das coisas que foi proclamada aí, né? Lá em 1998, quando isso foi feito, quando isso foi construído, foi justamente essa declaração dos direitos da juventude. Qual o propósito disso, né? Fazer com que os povos e as nações possam se unir, né? E que a juventude possa ser respeitada em todos os seus aspectos, né? Em todos os seus direitos, em cada lugar deste mundo de meu Deus, tá? Então, são ao todo 18 artigos, certo? E nós vamos ver um por um deles agora. Claro, de maneira sucinta, né? Vamos tentar não se estender muito, tá? Mas nós vamos ver um por um desses 18 direitos. São direitos seus, como jovens. Quando a gente fala de jovens, tá falando de criança, adolescente. Aqui no Brasil, nós temos como marco legal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as leis que versam sobre você, né? Sobre as pessoas da tua idade, ali até 18 anos incompletos, tá? Então, a gente tem uma lei específica que também está baseada aí, tem muita coisa também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz base para o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no Brasil, tá? Então, as crianças, os adolescentes, os jovens brasileiros, eles não estão legalmente desamparados, tá? Eles possuem um estatuto próprio, tá? Então, vamos lá acompanhar aqui os direitos dos jovens. Então, vamos lá acompanhar aqui os direitos dos jovens, tá bom? Artigo 1, tá? O direito à identidade como jovem. O que que isso significa? Significa que a juventude tem o direito de ser considerada como um grupo específico, ou seja, o jovem deve ser respeitado quanto jovem, tá? Ele não pode ser tratado como uma criancinha, ele não pode ser tratado como um adulto, né? Requerer que ele tenha responsabilidades, né? E pensamentos de um adulto, se ele é um indivíduo em formação ainda. Então, ele tem o direito, sim, de ser identificado como um jovem, né? De ter ali os seus próprios valores e de ser considerado como uma parte da sociedade, porque sim, né? O jovem, ele é uma parte importante da sociedade, principalmente porque ele tá em formação, né? E é ele que, dali a alguns anos, vai ser justamente a parte mais madura da sociedade, que vai tocar ali pra frente, né? Não é só o futuro de uma nação, ele é o presente também. Então, a maneira como ele é tratado diz muito sobre a própria sociedade. Então, esse artigo 1º é um artigo importante, todos são, tá? Mas, né? O artigo 1º, ele vai trazer essa questão da identidade, que o jovem, ele tem direito de ser identificado como jovem, né? Isso é tratado como tal. Segundo, artigo 2, o direito à autonomia. O que que é o direito à autonomia? Significa que o jovem, ele tem o direito de gozar dos meios de desenvolvimento e de exercer progressivamente as responsabilidades que lhe permitirão o acesso à autonomia. O que que é isso, né, professora? O que que é autonomia? É justamente você ser capaz de resolver os seus problemas, né? De entender, de ter ali as ferramentas pra que você consiga fazer as coisas por si mesmo. O direito à autonomia é justamente o direito que o jovem tem de desenvolver esses meios, né? De aprender, de crescer, né? E de que as responsabilidades sejam dadas a ele, né? Da maneira certa, no tempo certo, pra que ele possa, sim, quando for adulto, ter a sua autonomia, né? Então, não achar que o jovem é um ser incapaz, né? Não tratar o jovem como alguém incapaz de fazer escolhas, de incapaz de ser responsável por determinadas coisas, né? Mas também não achar que ele é, né, já o adulto, o super maduro, que sabe perfeitamente, né, o que que é pra si. Não. Mas o direito à autonomia, ele vai falar sobre esses meios pra desenvolver, pra que esse jovem possa adquirir responsabilidade, pra que ele possa, assim, vir a ser independente, só que se ele não aprender as coisas certas, como é que ele vai exercer isso? Não vai, né? Então, esse direito é muito importante, né? O direito que você tem de se desenvolver, pra que mais tarde você possa ter, sim, autonomia, tá? Artigo 3, direito de amar, que coisa bonita, né? Então, o que que diz esse direito, né? O que que ele quer dizer? Fala sobre o direito que o jovem tem de escolher os seus amigos, tá? Então, por exemplo, você não faz amizade com ninguém por obrigação, faz. Olha, fulano, você tem que ficar amigo do ciclano, não é assim que as coisas funcionam. Ah, você escolhe os seus amigos. E você tem direito de fazer isso, né? Sem nenhum tipo de discriminação, seja ela de classe, de sexo, de raça, não interessa, né? Então, você tem o direito de escolher com quem você vai se relacionar. É isso, né? Que trata o direito de amar. E, linkado a esse direito, nós temos o direito de ser amado. Artigo 4, o direito de ser amado. O que que diz esse direito? Que o jovem, ele tem o direito de ser respeitado, compreendido e de ser amado por sua família, né? Inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos artigos que falam sobre isso, né? De que a família, ela é responsável pela criança, pelo adolescente, por trazer um ambiente, né? Que a criança possa se sentir respeitada, compreendida, amada, né? Que ela não seja negligenciada. Então, esse é um direito fundamental do jovem. Ele precisa, né? Fazer parte de uma família, ele precisa se sentir acolhido dentro daquela família e não perseguido, maltratado, negligenciado, nem nada do tipo, tá? Artigo 5, o direito de ser escutado, tá? Então, o jovem, mesmo que ele tenha uma opinião diferente da do adulto, tá? Ele tem sim o direito de dizer, dizer, né? O que pensa, de se expressar livremente e de ser escutado, de ser considerado aquilo que ele diz, né? Às vezes, ah, ele pode ter menos experiência que alguém adulto, tudo bem, mas às vezes o que ele diz pode fazer sentido, né? Ele pode trazer uma outra visão sobre uma situação, sobre um problema e por que não escutá-lo? Então, o jovem tem sim o direito de ser escutado, tá? Mesmo que a opinião dele seja diferente da dos adultos, né? Com quem ele convive, tá? É justamente o direito de liberdade de expressão, né? Que a gente tem ali na declaração, na nossa Constituição também, tá? Artigo 6, o direito de ser informado. Então, o jovem, ele tem o direito de não ser alienado das informações, ou seja, né? De tirarem dele a possibilidade de ele se informar. Não, ele tem sim o direito de receber uma informação objetiva, direta, clara, sobre a realidade da sociedade em que ele vive. E não de ser enganado, né? Com aquela ideia de que, ah, ele não vai entender porque ele é muito novo. Não, ele tem o direito de saber como que as coisas são no seu país, né? Como que as coisas são politicamente, economicamente, socialmente. Isso é um direito, né? Que a gente chama de direito de ser informado, né? De não viver ali alienado à sua realidade. Infelizmente, alguns jovens abrem mão disso, né? Quando não querem saber das coisas, fica só ali enfiado jogando videogame, né? Ou nas redes sociais e não se preocupa com mais nada. Ei, camarada, para e pensa, tá? Você não vai levar essa vidinha aí pra sempre, não, tá? Artigo 7, o direito à participação. O jovem tem todo o direito, né? De se envolver em atividades, de se envolver, né? De participar, né? De se comprometer com a sua comunidade, com a sua escola, com o seu bairro, com alguma circunstância em que ele acredite, tá? Então, você tem muitos jovens, por exemplo, que fazem trabalho voluntário, que se envolvem em causas, né? Que vão, às vezes, pra rua fazer protesto. Isso é um direito do jovem, tá? É o direito da participação. É o direito de exercer livremente ali a sua cidadania, né? E o seu direito de se manifestar, de participar, tá? Artigo 8, o direito à vida escolar. Né? Esse direito a gente tá tendo aí um pouquinho, tá tentando aqui, né? Mesmo virtualmente, não perder o contato, tá? Por quê? Porque todo jovem, ele tem direito a uma vida escolar estável, né? Então, de não estar ali, por exemplo, ah, um dia tem aula, outro dia não tem, um dia tem professor, outro dia não tem, né? Um dia a escola tá de perna, outro dia a escola tá caindo em cima da cabeça da pessoa. Isso é algo que fere muito esse direito, né? Que o jovem tem a vida escolar, tá? Então, o jovem, ele tem o direito a uma vida escolar estável e progressiva, tá? E ele também tem o direito de ter um horário equilibrado, que permita tempo livre, né? Pra ele fazer outras atividades, enfim. Ter uma vida escolar, né? Estável, tranquila, que ele possa crescer, que ele possa aprender ali naquele ambiente. Isso é direito de todo jovem. Artigo 9, tá? Direito a oportunidades iguais. Então, ainda ali na questão do direito à educação, né? Nós já vimos que o jovem tem direito a uma vida escolar e ele também tem direito a uma educação não seletiva e não competitiva. Como assim? Direito de aprender igual todo mundo, né? Não ficar ali sendo tratado como melhor ou pior do que ninguém dentro do ambiente escolar. É isso que significa, tá? Artigo 10, direito ao trabalho. Sim, né? Vocês, talvez, ainda não, mas a partir do ano que vem, dependendo da idade, né? Você já pode entrar ali no programa do Jovem Aprendiz, tá? Que é isso. É uma maneira de você começar a ingressar no mercado de trabalho, tá? De aprender um ofício, uma profissão, começar a ganhar um dinheirinho, né? Começar ali a ter um pouquinho de independência, né? Não é completa ainda, mas você começa, né? A ter esse contato mais com o mundo do trabalho. Então, o jovem, ele tem sim direito a um trabalho conforme as suas capacidades, conforme as suas aspirações. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos aí, né? O programa de Jovem Aprendiz, que é para menores de 18 anos, né? Mas você também tem muitos jovens que, a partir dos 18, querem ingressar no mercado de trabalho, né? E eles têm direito a isso, tá? É justamente sobre isso que o artigo 10 fala. E aí, ligado a esse artigo, nós temos o artigo 11, que é o direito à inexperiência. Vocês já devem conhecer alguém, com certeza, talvez um primo, um vizinho, algum amigo, que tentou arrumar um emprego, mas quando chegou lá não foi contratado, por quê? Porque não tinha experiência. Ora, se ninguém nunca der emprego para a pessoa, como é que ele vai ter experiência, minha gente, né? Então, é uma das coisas que, quando se vai falar sobre busca de primeiro emprego, né? Essas coisas assim, sempre bate nessa questão, né? De que o jovem, ele aprende muito rápido, ele é muito rápido ali nos afazeres, mas no que ele perde? Na falta de experiência, né? Às vezes, você está assistindo jornal, por exemplo, aí tem ali, às vezes, uma coisa de balcão de emprego. Ah, precisa-se de mecânico, precisa-se de atendente, mas todos eles, normalmente, vão cobrar o quê? Experiência, né? E se é alguém jovem, que nunca trabalhou, como que ele vai ter experiência? Então, o jovem, ele tem o direito ainda de experiência, ele tem o direito de poder concorrer a uma vaga de trabalho sem nenhuma experiência condicionada ao trabalho anterior, né? Anterior àquele momento, porque ele não tem experiência, tá? Então, muitas empresas se negam a contratar jovens, né? Porque já querem alguém que venha sabendo, né? E perdem uma boa oportunidade de pegar uma pessoa jovem, né? Ali com a cabeça, né? Que aprende rápido as coisas e ensinar aquela pessoa e, por consequência, ter um trabalhador muito mais afinado com a sua empresa, né? Deixam de dar oportunidade para um jovem assim e pegam alguém mais velho, mais experiente, mas também, às vezes, com mais vícios no seu trabalho, né? Enfim, então, esse direito à inexperiência é algo que o jovem tem e isso não deveria desqualificá-lo para vagas de trabalho, como a gente vê muitas vezes acontecer por aí, tá? Artigo 12, direito ao erro, né? Nesse caso, está linkado muito também a questão da inexperiência, né? Nem que seja na vida, tá? Então, o jovem, ele tem, sim, o direito de cometer erros e de corrigir-se deles, tá? Nada desse negócio de ficar errando, 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 errando e ficar como justificativa dizendo que, ah, porque eu sou novo, sou imaturo. Não, na hora você tem que aprender, amado, né? Não dá para ficar errando sempre na mesma coisa. Então, o jovem tem, sim, o direito ao erro, mas, né, também tem o direito de corrigir-se dos erros, tá? Errar é humano, mas permanecer no erro é o quê? Como diz o ditado, né, burrice, bobagem, então não faça isso, tá? Artigo 13, o direito de uso do tempo livre. Isso aqui vocês gostam, né? Isso aqui vai cair como uma uva para vocês, né? Adoro usar o tempo livre. Agora, então, deve achar que está com o tempo livre de sobra, tá? Não, vai estudar, tá? Mas é um direito, sim, do jovem, assim como o direito de qualquer outra pessoa, lembra? Isso aqui é uma interpretação, tá? É focada para o jovem, mas é uma interpretação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá vai falar sobre a questão do direito ao lazer, que é justamente o direito do uso de tempo livre. Então, o jovem também tem direito de ter ali, né, no seu lugar, um tempo livre para ele, né? Que ele possa usá-lo, né, da maneira que melhor lhe entender, né? Aquilo que ele achar mais legal fazer. Então, tem também, do mesmo jeito que lá na Declaração você tem o direito ao lazer, aqui também, neste caso, vai ser chamado de o direito de uso do tempo livre, tá? Artigo 14, o direito à consideração moral. O que é isso? O jovem tem direito a serviços que não sejam discriminatórios em lugares públicos, né? Então, ah, você vai precisar de um serviço, vai precisar de alguma coisa assim, tá? Não devem, não podem te destratar porque você é novo, né? Muito menos pela sua raça, pelo seu sexo, gênero, crença, nada do tipo. Então, ele tem o direito de ser tratado igual a todos os outros, tá? Ah, artigo 15, calma que tá acabando. Boa, tá firme, tá? Artigo 15, direito à consideração jurídica. O que é isso? É o direito que o jovem tem de participar na elaboração das leis que dizem respeito a ele, né? Para que ele não seja forçado a fazer as coisas, né? Não respeitar as coisas por força de ordem, mas que ele possa ser consultado, tá? Por exemplo, tá? Por conta dessa pandemia, nós tivemos aí o adiamento das provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que lá no terceiro ano os meninos fazem, né? No terceiro ano do Ensino Médio, os meninos fazem para entrar nas universidades, para tentar vagas nas universidades, tá? Como essa mudança de data, ela iria atingir esses jovens de maneira direta? O que foi feito? Foi feita uma consulta a esses jovens, né? Que data, que período ficaria melhor para eles fazerem essa prova, por exemplo? Então, isso, a gente diz que está sendo respeitado esse direito à consideração jurídica. Por quê? Porque eles que são as pessoas que serão diretamente atingidas por essa mudança, deveriam ter o direito de opinar e de participar e foi exatamente o que ocorreu, tá? Só um exemplo aí para a gente entender um pouco melhor na prática como que é isso, tá? Artigo 16, direito à proteção. O que é esse direito à proteção especificamente? Ele é diferente do direito de ser amado, né? Que lá no direito de ser amado também entra a ideia de proteção, mas num outro contexto. Aqui no direito à proteção, está falando justamente que o jovem tem o direito de ser protegido de manipulações, né? De pessoas que queiram, por exemplo, doutrinar aqueles jovens ou de publicidade mesmo, né? Que queira focar a atenção do jovem para coisas que são indevidas para a idade dele, por exemplo, né? Ele tem o direito de não participar de experimentos científicos ou educativos, qualquer coisa assim, que possa, né, moldar a cabeça dele a uma ideologia ou a outra. Não, ele precisa crescer sabendo pensar livremente e mais para frente, quando ele for mais maduro, né? Ele ter aí a oportunidade de escolher sobre o que que ele quer seguir, né? No que que ele quer crer e por aí vai, tá? Então, esse direito à proteção está falando de proteger contra manipulações que possam ocorrer, tá? Artigo 17, direito a valores espirituais. Aqui está ligado muito ao lançar da liberdade religiosa. Lembra? Nós falamos, citamos inclusive esse artigo na aula sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, esse artigo 17, ele está ligado diretamente ao direito de liberdade religiosa e de crença. Por quê? Porque da mesma maneira que está expressa lá na Declaração, aqui, né, se deixa bem claro que o jovem tem todo o direito de escolher, de viver e de expressar os valores espirituais, né, que ele almeja sem nenhuma interferência do Estado, tá? Então, sem nenhuma interferência governamental, política, nem nada sobre o que que ele deve crer, o que que ele deve aceitar, como ele deve viver. Não, os valores espirituais dele são dele, individuais, né, e ele, como jovem, tem todo o direito de exercê-los da maneira que ele achar melhor. Por último, mas não menos importante, olha só, a gente conseguiu chegar ao artigo 18, né, foi até rápido. Se você, de repente, não entendeu alguma coisa, você volta aí nos artigos, né, essa é a vantagem da videoaula, tá? Você volta e assiste de novo, tá? Artigo 18, direito à solidariedade. O jovem tem o direito de crescer em um espírito de paz e solidariedade e de ter ante os seus olhos exemplos de compartilhamento e ajuda mútua no plano internacional que lhe incita em construir um mundo mais fraternal. O que que é esse direito à solidariedade, tá? Em resumo, certo? Significa que o jovem tem o direito de crescer em um ambiente em que a paz e a solidariedade possam imperar. Não só por meios, assim, por palavras, mas também por exemplos, né? Que ele possa se deparar com exemplos, né, não só no seu local, ali no seu país, mas internacionais também, né, de iniciativas que incentivem as pessoas a construírem um mundo melhor. Assim, né, não vai ser só um blá 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 sobre paz, solidariedade e respeito ao próximo, mas ele vai entender que, de fato, essas coisas são reais e precisam estar presentes na sua vida, né, através dos exemplos que ele deve ver de outras pessoas, principalmente de pessoas mais velhas, certo? Esse é o direito à solidariedade, ok? Meus amores, aí na sua plataforma, aí na descrição da sua aula tem perfeitamente quais são as questões que você deve fazer, tá? Quais as páginas e quais as questões que você deve fazer, ok? Como eu falei no início, esses 18 artigos, eles são uma espécie de interpretação da Declaração Universal para os jovens, né, ligado à vida dos jovens, certo? Então, partimos desse princípio, beleza? Na próxima aula a gente vai continuar, né, falando um pouco sobre os jovens, tá? Mas agora sobre um outro assunto um pouquinho mais sério do que esse que a gente tratou agora, beleza? Então, se cuidem, tá? Estudem, por favor, tá? Você não pode reivindicar direito à educação se você não estuda, fica puxado, tá? Você também tem que fazer a sua parte. Lembra, uma coisa que a gente já falou há muito tempo, vocês que são meus alunos há muito tempo já me ouviram falar isso, todo direito tá ligado a um dever, né? Então, você tem os seus direitos, você tem as suas liberdades, tem, mas você também tem deveres e obrigações a cumprir, tá? Então, reivindique os seus direitos, mas cumpra com os seus deveres também, beleza? Tá bom? Então, se cuidem, tá? Já tá com saudade, de verdade, tá bom? Beijo e até a próxima. A gente se vê na próxima aula. Tchau! Tchau!